Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Seguinte gente, vamos trocar uma ideia aqui, fazer aquele vídeo tradicional que vocês já conhecem muito bem que eu vou dizer como eu escalaria o meu time agora no clássico contra o Curitiba, né? Terceiro jogo nesse meio de semana, contra o Azulis foi o time de esperantes, contra o Melgar o time principal contra o Cuxa deve ser o time reserva. Então o Atlético que perdeu os dois jogos da semana, né? Está sendo uma semana bem desgastante, bem complicada para o Atlético. Vai ter mais uma possibilidade de vencer uma partida, de buscar um bom resultado. Então vamos trocar uma ideia, porque eu acho que esse jogo tem dois pontos muito importantes. Primeiro ponto, resultadismo. Eu não gosto do resultadismo, não acho que seja algo legal para o jogo. Acho que o resultadismo só atrapalha, ainda mais numa fase inicial de trabalho, sabe? Acho que a gente precisa levar muito isso em consideração. Resultadismo, não sei para que serve. O futebol, obviamente, precisa do resultado para se manter, para ser competitivo, para comprovar um trabalho. Mas não nos dois primeiros meses de temporada, ainda muito cedo, enfim. Ainda mais no Campeonato Paraná, isso que é horroroso. O Atlético vai jogar o jogo de melhor nível da competição, que naturalmente é atletiva, né? Mas precisa ganhar. Precisa ganhar para passar confiança para o grupo, precisa ganhar para dar uma calmada na torcida, precisa ganhar para dar respaldo para o trabalho. Então o Atlético precisa entrar na arena pensando, não existe outro resultado a não ser a vitória. Obviamente o pensamento tem que ser assim em todos os jogos, mas eu acho que esse tem um senso de urgência muito maior. Então, acredito que vencer o coxa pode ser o início de uma reação depois de um começo de semana ruim, depois de uma situação na Sul-Americana ficar um pouco complicada. Então esse é o primeiro ponto. Ganhar baseado no resultadismo. Segundo ponto. Os reservas precisam mostrar que podem ser úteis de alguma maneira para a equipe principal. O Atlético que, cara, vamos ser sinceros, vai precisar mais do seu elenco. O Atlético que vem utilizando basicamente as mesmas peças ali nas substituições, vai precisar mais do seu elenco para essa reta final de primeira fase da Sul-Americana, que eu estou preocupado. Eu peço calma, eu acredito que seja um processo, eu acredito que não dá para cobrar logo cedo nesse começo de trabalho, mas eu estou preocupado em ser eliminado na primeira fase da Sul-Americana, sim. Então é um bom momento para alguns jogadores terem uma minutagem ao ponto de mostrar. A gente pode ser útil, a gente pode ajudar, principalmente no último terço do campo. Então vou falar minha escalação para vocês, uma escalação que tem uma certa cautela, mas também tem uma certa ofensividade. Eu mudaria um pouquinho a estratégia que vem sendo feita, mas vamos lá, vem comigo. Seguinte, o Atlético no gol. Eu voltaria com o Bento, assim, não acho que o Anderson esteja mal, não vejo muito motivo para tirar o Anderson, acho que ele foi bem nas partidas. Só que eu acho que o Bento precisa jogar, o Bento já não vem atuando em alguns jogos, não botaria o Bento, mas senão o Anderson cabe ali tranquilamente. São dois goleiros, assim, de um bom nível, vejo o Anderson mais seguro que o Bento nas últimas atuações, mas isso não transforma o Bento num mau goleiro, muito pelo contrário. É um goleiro de muita utilidade, um goleiro jovem, que eu acho que se encontra hoje na posição 0-2. Eu acho que hoje é Santos, Bento e Anderson. O meu ranking de goleiros seria Santos, Anderson e Bento. Mas, enfim, botaria o Bento para dar ritmo, para voltar a atuar depois de algumas partidas fora. Lateral direito, entraria com o Lampatrick. Cleiton muito bem contra o Paraná, muito mal contra o Azulis. Eu acho que a gente não tem brecha para deixar um jogador que tenha sua oscilação em campo. E se ele for muito mal e comprometer o resultado contra o Curitiba? Então, o Luan já é um cara mais seguro, o Luan já é um cara mais pronto. Obviamente, ele não vai estar na zona de conforto dele, mas é um cara que pode fazer a linha lateral, vai proteger melhor, por exemplo, da possibilidade de se o Rafinha jogar. Acho que o Luan é um cara que consegue controlar bem a linha lateral, protegendo bem, podendo fazer uma saída de 3, que a gente sabe que o Atlético gosta da saída de 3. Então, vejo a melhor opção. Pensando num Kelvin, mas para o time principal, Kelvin e Eric voltados para o time principal, que a gente ainda não tem Marcinho, eu botaria o Luan de lateral direito e vários momentos fazendo o terceiro zagueiro. Aí, você pensa no miolo de zaga. Um Zé Ivaldo, um Zé Ivaldo que mantém um nível bem legal na zaga, sofre pouquíssimos gols do Atlético quando tem o Zé Ivaldo em campo. Então, acho que é um mérito dele. E Felipe Aguilar. Felipe Aguilar, para completar uma zaga mais experiente, uma zaga mais interona, para bater de frente com o ataque do Curitiba, que não sei se vem com o Léo Gamalho, não sei se vem com o Seruti, não sei, não sei. Não sei qual vai ser a escalação do Curitiba. Mas é um ataque experiente, é um ataque que vem tendo êxito na maioria dos jogos. Tem o Igor Paixão ali fazendo umas boas partidas também, garoto de 20 anos. Então, botaria uma zaga experiente, junto com o Luan, para dar uma aciliada, para fazer esse setor. Aguilar mais construtor, Zé Ivaldo mais físico, Zé Ivaldo mais no confronto, para marcar o centroavante. Zé Ivaldo vem até numa fase melhor que o Aguilar, que também vem de boas partidas. O clássico do Aguilar contra o Paraná foi muito bom. Então, meu sistema defensivo vai se mantendo assim. E na lateral esquerda, o Nicolas. Nicolas que não entrou no jogo contra o Melgar. Acho que é uma boa opção, tanto defensivamente, acho que é um lateral que cobre bem, mas é um lateral que chega bastante. A gente pode aproveitar bem esse corredor e mandar o Nicolas para ser mais uma opção. pensando no meio campo. Acho que o meio campo é um setor difícil de escalar. Mas vamos lá. Botaria Alvarado e Cauã. Cauã sendo esse primeiro volante, junto com o Alvarado, dando mais qualidade, dando mais sustentação, mais proteção. Acho que o Cauã tem capacidade de atuar na entrelinha, de estar mais no ritmo do jogo. O Alvarado fica mais. Então, acho que os dois conversam muito bem, vêm jogando muito bem. E até onde eu sei, pelo que eu conversei com pessoas do clube, vêm gostando de jogar juntos. Então, é uma dupla de qualidade na saída de bola, é uma dupla de sustentação defensiva, que eu acho que o Atlético vai precisar ter seus zagueiros bem protegidos. Então, Cauã e Alvarado, não acho que isso torne o time defensivo, sabe? Acho que você tendo um Nicolas, você tendo um Cauã que sabe jogar, eu acho que fica bem legal. Aí, pensando no quarteto ofensivo, vou falar os pontos. Jajá, de um lado, Iago, do outro. O Jajá é um cara que tem mais habilidade no contra um, capacidade de atuar em espaços menores. Acho que o Reinaldo não vive boa fase. Dentre as opções que a gente tem, eu iria do Jajá. O Jajá, que nos jogos na arena, atuou muito bem. Fora de casa, não tão bem, mas nos jogos da arena, foi realmente de chamar a atenção as atuações do Jajá. Então, acho que dos aspirantes, hoje é o mais pronto nesse sistema ofensivo. E, do outro lado, Iago, mais um reserva do time principal, um jogador que pode jogar aberto, pode jogar mais por dentro. E é o tipo de jogador que eu quero ver, que ele pode dar um recado muito interessante para a equipe principal. Por exemplo, não tem o Carlos Eduardo, eu posso entrar. O Jajá é a mesma coisa. Está precisando de gente na frente? Me leva. Eu posso ser útil. Então, acho que esses dois jogadores têm uma responsabilidade, naturalmente, com o jogo, mas têm uma responsabilidade também em deixar um recado para... Cara, Antônio Oliveira, me observa. Você está precisando de gente nesse ataque e, realmente, a produção ofensiva do ataque, do Atlético, da equipe principal, precisa de novos nomes. Precisa dar uma oxigenada. Eu acho que o Jajá e o Iago podem ser bons nomes. Na organização, no meu campo, um cara que entrou muito bem contra o Cascavel, e eu acho que pode ser um cara muito útil, é Marcio Azevedo. Marcio Azevedo é um jogador que não é um meia de tanta chegada, um meia de mais organização, mais distribuição, mas eu acho que pode colaborar bastante nesse lado esquerdo. Aí, pensando nos triângulos, né? A gente teria um triângulo de saída de bola de Alvarado, centralizado, Zé pela esquerda, Aguilar pela direita. Triângulo pela direita, de Luan Patrick, sendo um lateral que avança mais um pouquinho. O Luan pode fazer essa saída de três também, mas acho que o Luan pode dar uma avançada um pouquinho, começar a construir mais no campo adversário. Aí você teria Cauã sendo esse interno e Iago dando amplitude. Então, a gente sempre tem que visualizar bem os triângulos. Teve gente ontem, cara, que ficou falando mal dos triângulos. Ah, o que importa se o time não ganha, mas tem os triângulos e tudo mais. Então, na saída de bola, Alvarado, Aguilar, Zé Ivaldo. No lado direito, Luan Patrick, Cauã, Iago. Lado esquerdo, Nicolas, Azevedo, Jajá, um lado esquerdo bem forte. E na frente, cara, eu daria minutagem para o Matheus Babi. Acho que o Babi está precisando dessa minutagem, o Lingote não vive boa fase. Até pode ser mais um jogador para dar um recado que, pô, quem sabe não pode entrar Babi e Kaiser contra o Metropolitano. Gente precisando de gol. O Babi não acho que tenha entrado mal contra o time do Melgar, não. É um jogador que dá a possibilidade do jogo aéreo. A zaga do Coxa é uma zaga física. A gente sabe que o Coritiba, desde a temporada passada, tem um time mais forte. Fisicamente mesmo. Então, acredito que a entrada do Babi pode ser uma boa. Então, o time com alguns reservas, Zé Ivaldo, Aguilar, Bento, Nicolas, Márcio Azevedo, Iago, Babi, que dá uma sustentação a Jajá, ao Varado, a Luan Patrick. Então, acho que é um time equilibrado. Acho que é um time que pode dar um resultado no clássico onde a vitória é mais importante que o desempenho. Obviamente, o desempenho é sempre muito importante, mas nesse clássico especificamente, a vitória é mais importante que o desempenho. Então, o que eu quero trazer aqui é jogo decisivo. vou acordar tenso já pra esse confronto. A gente vai entrar três horinhas antes do jogo pra fazer um pré-jogo. O Coxa vai lidar com uma possibilidade de ganhar a gente. Os caras não estão na Série A, então os caras vão entrar como final de Copa do Mundo. Então, a gente precisa ser competitivo pra cacete. Porque ganhar do Atlético é algo que o Curitiba sempre vai querer. Ainda mais nessa questão de superioridade que a gente vem mostrando nas últimas temporadas. Então, final de Copa do Mundo pra eles é uma oportunidade de se recuperar pra gente. A gente tá jogando em casa, num gramado que a gente conhece, num campo que a gente se dá bem. É ser agressivo, é ser ousado no último terço, é buscar o drible. Sabe? Então, o que eu tô falando aqui é o seguinte. Vamos com tudo. Vamos com tudo. Não tô muito animado, acredito que a maioria também aqui não esteja tão empolgada pro jogo, mas no final das contas acredito que a gente faça faça uma boa partida. Acho que o Atlético se mantém organizado. E a organização é o primeiro ponto pra fazer uma grande partida. Beleza? Tamo junto, até a noite, rapaziada.